Quinta-semana, a ministra da Saúde Odete Maria Freitas bela com a equipa centro integrado à gestão crise. A sorumala ao presidente da República, Francisco Guterres Lolo. Rode rala a explicação na justificação. Bacef Estado, quando a documento legal, na bea-prova o seu conselho-ministro, Rode autoriza o Ministério da Saúde, rala o controle da surda do Covid-19. Odete Maria Freitas explica, o Ministério da Saúde rala a preparação desde Fulanzaneiro de Nangé, mas o documento refere, mas reforça o Ministério da Saúde a ter o controle máximo ao vírus refere, incluindo serviço remoto com a entidade relevante Sira, o de combate surda do Covid-19, lá da etã, no Timor-Leste. A mí discutei remoto com o médico Sira, que é o centro de gestão crise. Porém, a gente precisa ir a documento legal, tem que ir a base legal, para que ele permite o Ministério da Saúde, o controle da morrer com o Covid-19. Por exemplo, a gente obriga a usar a máscara e a gente direita a usar a máscara, a gente é direita a usar a máscara. O Ministério da Saúde tem que ter cuidado com o vírus. Além da ministra da Saúde, o Público Másica Timor-Leste resistiu na caso positivo de covid-19, mas a população tem que ter cuidado com o vírus. Se a gente usa máscara ou a atividade de Roma, faça lima no bebê, roça-bão. Também número pandemia covid-19 em mundo, Sidao Couto. Lolita Cabral, Tito Livio, D.A.M.N.